No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Penha divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados em participar devem se inscrever, no período do dia 24 de outubro de 2022 até 11 de novembro de 2022, por meio do site do Instituto Indepac. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.